Aê, é isso aí, estamos juntos, um grande ladeiro. Aê, obrigado a todos. Meu pai, muito obrigado a todos vocês aí, a gente vai desculpando as nossas brincadeiras, mas faz parte de nossas vidas, e o bom é isso aí, né, a gente sempre perseverante, perseverante, perseverante. A gente quer mandar uma nova vida, seu Júlio. Muito obrigado. Essa camisa se voou simboliza uma nova etapa, você resiste um vírus maior do que a vontade de viver. Gratidão por nós, por nos permitir fazer parte da sua vitória. Muito obrigado. Um abraço virtual bem apertado. Obrigado.